Soneto 2 Dorme, roazinha, é tudo escuro E os meus passos, quem é que pode ouvi-los? Dorme o teu sono, sossegado e puro Com teus lampiões, com teus jardins tranquilos Dorme, não há ladrões, eu te asseguro Nem guardas para acaso persegui-los Na noite alta, como sobre um muro As estrelinhas cantam como grilos O vento está dormindo na calçada O vento enlovelou-se como um cão Dorme, roazinha, não há nada Só dos meus passos, mas tão leves são Que até parecem pela madrugada Os da minha futura assombração O dia abriu seu parasolo bordado de nuvens E de verde ramaria E estava até um fumo que subia Minuciosamente desenhado Depois surgiu, no céu azul, largado a lua A lua em pleno meio-dia Na rua, um menininho que seguia parou Ficou a olhá-la admirado Pus meus sapatos na janela alta Sobre o rebordo Céu é que lhes falta Para suportarem a existência rude E eles sonham em móveis deslumbrados Que são dois velhos barcos encalhados Sobre a margem tranquila de um açude Soneto 24 A ciranda rodava no meio do mundo No meio do mundo a ciranda rodava E quando a ciranda parava um segundo Um grilo sozinho no mundo cantava Dali a três quadras o mundo acabava Dali a três quadras num valo profundo Bem junto com a rua o mundo acabava Rodava a ciranda no meio do mundo E nosso senhor era ali que morava Por trás das estrelas cuidando o seu mundo E quando a ciranda por fim terminava E o silêncio em tudo era mais profundo Nosso senhor esperava, esperava Confiando as suas barbas de Pedro II Soneto 13 Este silêncio é feito de agonias E de luas enormes e reais Dessas que espiam pelas gradarias Nos longos dormitórios e hospitais De encontro à lua As irtas galharias estão paradas como nos vitrais E o luar decalca nas paredes frias Misteriosas janelas fantasmais Ó silêncio de quando em alto mar Pálida vaga aparição lunar Como um sonho vem vindo essa fragata Estranha anau que não demanda os portos Com mastros de marfim Velas de prata Toda pinhada de meninos mortos Canção de um dia de vento O vento vinha ventando Pelas cortinas de tule As mãos da menina morta Estão varadas de luz No colo, juntos, refúgem Coração, âncora e cruz Nunca a água foi tão pura Quem a teria abençoado? Nunca o pão de cada dia Teve um gosto mais sagrado E o vento vinha ventando Pelas cortinas de tule Menos um lugar na mesa Mais um nome na oração Da que consigo levar a cruz Âncora e coração E o vento vinha ventando Daquela de cujas penas Só os anjos saberão Canção balé Ele sozinho passeia em seu palácio invisível Linda moça risca um riso Por trás do muro de vidro Risca e foge num adejo Ele para de alma tonta Um beijo brota na ponta Do galho do seu desejo E pouco a pouco se achegam Põe a palma contra a palma Mas o frio O frio do vidro Lhe penetra a própria alma Ai do meu reino encantado Se tudo aqui é impossível Para que palácio invisível Se o mundo está do outro lado E ainda busca de alma louca Aquele lábio vermelho Ai o frio da própria boca O amor é um beijo no espelho Beija e cai como um engonço Todo desarticulado Linda moça como um sonho Se dissipa do outro lado Pequena crônica policial Jazia no chão sem vida E estava toda pintada Nem a morte lhe imprimira A sua grave beleza Com fria curiosidade Vinha a gente a espiar-lhe a cara As fundas marcas da idade Das canseiras da bebida Triste da mulher perdida Que um marinheiro esfaqueara Vieram uns homens de branco Foi levada ao necrotério E quando abriam na mesa O seu corpo sem mistério Que linda e alegre menina Entrou correndo no céu Lá continuou como era Antes que o mundo lhe desse A sua maldita sina Sem nada saber da vida De vícios ou de perigos Sem nada saber de nada Com a sua trança comprida Os seus sonhos de menina Os seus sapatos antigos Segunda canção de muito longe Havia um corredor Trepadeira e trepadeiras trêmulas Nós os debruçávamos a borda Gritando os nomes uns dos outros E lá dentro as palavras Ressoavam fortes Cavernosas como vozes de leões Nós éramos quatro Uma prima Dois negrinhos e eu Havia os azulejos reduzentes O burro do quintal Que limitava o mundo Uma paineira enorme E sempre e cada vez mais Os grilos e as estrelas Havia todos os ruídos Todas as vozes daqueles tempos As lindas e absurdas cantigas Tia Tula raiando os cachorros O sear das chaleiras Onde andará agora O pincinê da Tia Tula Que ela não achava nunca A pobre não chegou a terminar A tote negra do moinho Que saiu em folhetim No correio do povo A última vez que a vi Ela ia dobrando Aquele corredor escuro E encolhida Pequenininha Humilde Seus passos não faziam ruído E ela nem se voltou Para trás O anjo Malaquias O ogre rilhava Os dentes agudos E lambia os bichos grossos Com esse jazgerado Ar de ferocidade Que os monstros gostam De aparentar por esporte Diante deles Sobre a mesa posta O inocentinho Balava em pele Chamava-se Malaquias Tão pequenininho E rechonchudo Pelado A barriguinha Para baixo Na talcante posição De certos retratos Da primeira infância O ogre Atou o guardanapo O pescoço Já ia o miserável Devorar o inocentinho Quando Nossa Senhora Interferiu com o milagre Malaquias Vagados das alturas Quando pela noite morta O inocentinho Passa por entre elas Voando em esquadro O pobre De cabeça para baixo E o homem que No dia do ordenado Está jogando Os sapatos Os filhos O vestido Da mulher E a conta Do vedeiro Esse ouve No entrechocar Das fichas O desatado Pranto Do anjo Malaquias E a mundana Que pinta O seu rosto De ídolo E o empregadinho Em falta Que sente as palavras De emergência Fugirem-me Como cabelos E afogado E o orador Que para em meio De uma frase E o tenor Que dá de súbito Uma nota em falso Todos escutam No seu imenso Desamparo O choro agudo Do anjo Malaquias E quantas vezes Um de nós Ao levar o copo E o lábio Interrompe o gesto E empaidece O anjo O anjo Malaquias E então Para disfarçar A gente faz literatura E diz os amigos Que foi apenas Uma folha morta Que se desprendeu Ou que um pneu Estourou longe Na estrela Aldebarã O poema Um poema Como um gole D'água Bebido no escuro Como um pobre animal Palpitando ferido Como uma pequenina Moeda de prata Perdida para sempre Na floresta noturna Um poema Sem outra angústia Que a sua misteriosa Condição de poema Triste Solitário Único Ferido De mortal beleza E aí E aí E aí